Estamos aqui na manhã desse domingo, dia 18 de fevereiro de 2018, aqui na central de polícia de Irapiraca, onde o homem é acusado de abusar sexualmente uma senhora de 74 anos na cidade de Craibas. Após o ato, ele saiu correndo e a população o seguiu e reconheceu e linchou mesmo. Se não fosse a polícia, ele teria morrido. O GPM de Craibas encaminhou mesmo para o hospital de emergência do agresso a ser medicado. E após ser atendido, ele foi encaminhado para a central de polícia para fazer os procedimentos. A Ancácia é natural de Pernambuco, hein? A Ancácia é acusada de ter abusado de uma senhora de 74 anos lá na cidade de Craibas hoje de manhã. Você é só acusado, sabe? É como foi que aconteceu lá, sabe? É como foi que aconteceu. A população pegou você lá e se espancou. Mas vai morrer, mas dos policiais. Dos policiais. Aí acusaram você de ter estropado uma senhora de 74 anos na cidade de Craibas. Na manhã desse domingo, hein? Pois assim. Aí, sendo que fosse a polícia, tinha morrido. Tinha. Aí você é natural de Pernambuco, hein? E Itaíba, Pernambuco. Itaíba, Pernambuco. Aí, como é teu nome? José Erivaldo Nunes dos Santos. José Erivaldo Nunes dos Santos. Aí, no caso, você nega de ter estropado. Desculpa. Jean Notícia, sempre te ouve.